Boa tarde pessoal, eu sou o professor Paulo Cisneiros, a nossa disciplina de gestão agroindustrial, essa é a nossa aula número 5. E nós estamos na realidade desse momento aprofundando os nossos conhecimentos acerca de agropecuária, de agricultura, de agronegócio, sistemas agroindustriais, agropecuária, verticalizações, horizontalizações. Então, talvez pareça difícil, porque são terminologias que nós não estamos habituados no dia a dia. Mas, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala, na realidade, de uma atividade econômica, que ela junta cadeias de produção diferentes. Ou seja, o agronegócio do café, o agronegócio da cana-de-açúcar, ele, na realidade, ele pega alguns produtos e, na realidade, beneficiando esses produtos, ele faz um terceiro, um quarto, um quinto. E aí, ou seja, ele pega um elemento qualquer de uma cadeia produtiva e transforma em outros, outros produtos para ofertar no mercado. Então, evidentemente que disso depende de uso de tecnologia. Nós podemos ter, na realidade, você pode ser um pecuarista e ter uma especialidade para a produção de leite, mas você não sabe transformar o leite, você não detém tecnologia para a transformação do leite em outras coisas. E aí, você se junta com outros que detêm a tecnologia, ou seja, possui o sistema agroindustrial, para aí terem um agronegócio. Então, na medida que isso se torna mais complexo, que isso se torna maior, então nós estamos agregando novas tecnologias, e isso é o que se dá as verticalizações, ou as horizontalizações. É na medida que nós vamos incorporando sistemas agroindustriais para isso daí. Tá bom? Então, deem uma boa lida lá no livro, né, sobre o assunto, examinem bem a figura, a figura está bastante elucidativa, bastante clara, e você vai entender. Qualquer coisa, nos procure no chat, no fórum, ou por mensagem, que daí nós estamos à disposição para tirar as dúvidas. Um grande abraço, e até a aula número 6.